Olá pessoal, tudo bem? E vamos trabalhar hoje com essa garrafa de amaciante de 3 litros. Aí eu já recortei uma figura que eu retirei da internet e vamos estar aplicando com a cola branca sobre a garrafa. Como ela já é branca, eu não vou pintar ela, vou deixar ela na cor, no plástico mesmo, natural. Porém, vou fazer uma decopagem. Meu nome é Anselmo, do canal Anselmo Artes e Reciclagem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Para você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso vídeo. E vamos dar continuidade aí no nosso trabalho. Já passei a cola branca, agora vou colar. Está colada, como ficou bonita aí, está vendo? Girassau dá uma vida muito linda nos trabalhos. E vou fazer também isso do outro lado. Pessoal, deixe seu like. Seu like é muito importante para mim. Se inscreva no canal, ajude o crescimento desse canal. E deixe nos comentários o que vocês estão achando aí do trabalho. Dê sua opinião, algumas sugestões. Aí agora vou passar a cola branca por cima para proteger. Prontinho. Agora vamos lá para a tampa. Aí na tampa eu já fiz uns furinhos com ferro quente, mas vocês podem estar fazendo também com prego. Mas tomando cuidado para não se queimar. Agora vamos lá para o trabalho pronto. E aí está, pessoal, uma ideia aí para vocês, como regrar aí suas plantas. Esqueci de mostrar, mas no final vocês vão ver. Eu fiz um furinho ali em cima da alça. E aí está o nosso regrador para molhar as plantinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí que eu trouxe para vocês. Se inscreva no canal, deixe aí seu like e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.